Tem uma história muito legal isso, mas qual que é a onda aí ó, Steve Vai e ele tá tocando, ele teve que fazer uma cirurgia aqui no ombro, ou acho que teve algum problema aqui, sei lá, ele tá só tocando com uma mão, com a mão esquerda, sem paletar, só na mão esquerda. Aí você vai falar, não, mas isso daí dá pra fazer, eu já vi os guitarras fazendo um coligado. Não senhor. Desse jeito que ele tá fazendo, assim, eu não consigo digitar desse jeito e tirar o som limpo como ele tá fazendo. Eu tenho que digitar uma nota e abafar com algum dedo, dedo 1, aqui com o polegar, as cordas que eu não tô usando, senão fica fazendo barulho. Eu realmente não sei o que ele tá fazendo aí. Eu realmente tô começando a acreditar agora que ele é um alienígena mesmo. Por isso do Alien Love Secrets. Mas é, é o que tem do top da guitarra mundial desde sempre. Eu cheguei a ver gente comentando sobre esse tipo de captador dessa guitarra aqui. É um captador da Di Marzio chamado Di Marzio Utopia, né? Mas eu não sei, cara. Ele podia realmente abrir o jogo com a gente. Não é só a pegada. Se ele tá tocando aqui, ó, as cordas, as outras cordas estão vibrando, entendeu? Estariam vibrando. E ele não tá usando um fret rap ou qualquer coisa pra abafar as cordas aqui no começo perto do headstock. Ele tá sem nada. É isso que é o mais intrigante. Lógico que a música é sensacional, né? Você vê que é old school, né, cara? Ele não fez videozinho de um minuto. Ele fez cinco minutos e meio a mesma música. Old school é outra coisa, né?